Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona só no parará Vai companhia! Pode chegar, bebê, que eu não vou te morder Basta você se comportar Vem sentir meu prazer, pode se envolver Deixo você me conquistar É que eu tento não ser assim Mas não tem jeito, você não sai de mim É que tu tem uma pegada diferenciada Que me deixa babando de queixo no chão Confesso que você tem a melhor pegada Que faz bater forte esse meu coração Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Cheira, cheira, cheira companhia E aí, te deu? É que eu tento não ser assim Mas não tem jeito, você não sai de mim É que tu tem uma pegada diferenciada Que me deixa babando de queixo no chão Confesso que você tem a melhor pegada Que faz bater forte esse meu coração Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará Vem cá, doida companhia Tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará, beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará, 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 parará Eu tô noite e dia só no parará